Os efeitos negativos da obesidade não se restringem a diabetes, pressão alta e deslipidemia pessoal. Estamos no fevereiro roxo, o mês de prevenção ao lúpus, fibromialgia, leucemia e mal de Alzheimer. Hoje quero falar especificamente sobre o mal de Alzheimer. Uma nova pesquisa constatou que a degeneração no cérebro em pessoas com obesidade tem semelhanças com o padrão visto em pacientes com mal de Alzheimer. A conclusão desse estudo é que a obesidade pode causar efeitos negativos no cérebro e ainda ser um fator de risco para essa doença. Ela é a forma mais comum de demência, é uma doença degenerativa incurável aonde os neurônios em certas partes do cérebro são destruídos. Essa destruição pode levar a problemas nas funções cognitivas como a memória, habilidades de fala e do comportamento. Elas começam a se desenvolver no cérebro entre 10 e 20 anos antes dos primeiros sintomas. E somente quando um número considerável de neurônios são destruídos é que os sintomas começam a ser manifestados. Nos estágios iniciais, provoca sintomas menores como confusão mental leve, dificuldades em encontrar as palavras e de se lembrar de acontecimentos recentes. Mas à medida que a doença progride, há uma perda total da autonomia do paciente com a incapacidade de lembrar e reconhecer pessoas, objetos e lugares. A destruição desses neurônios é causada por um acúmulo anormal de diferentes tipos de proteínas no cérebro, mas a causa desse acúmulo, infelizmente, ainda são desconhecidos. Pesquisas sobre a correlação de obesidade com a doença de Alzheimer não é novidade. A diferença aqui é que os pesquisadores utilizaram imagens de ressonância magnética para comparar pacientes que já tinham o diagnóstico de Alzheimer com pessoas obesas, sem a doença. Ao final do estudo, foram vistas semelhanças entre os dois grupos. Os participantes com obesidade no estudo ainda não apresentavam sintomas de demência, mesmo com degeneração visível no exame da ressonância. Mas, logicamente, é uma preocupação que esses achados possam ser um indicativo de que no futuro esses indivíduos irão desenvolver o mal de Alzheimer. A boa notícia é que existem maneiras de prevenir ou retardar essa doença, como cuidar dos níveis de açúcar no sangue, evitando desenvolver diabetes ou, quando você tiver, cuidá-lo de forma adequada. Manter o peso em níveis saudáveis, exercitar o cérebro desde a infância com o máximo de educação escolar possível e manter-se cognitivamente ativo com leituras e aprendendo coisas novas, como, por exemplo, música. Procure gerenciar seu estresse, mantenha a pressão arterial sob controle e, se está com problemas de audição, procure ajuda e não tenha vergonha de usar aparelho auditivo. Praticar exercícios físicos e manter uma alimentação saudável, rica em vitamina C, são também maneiras de você prevenir e retardar o aparecimento dessa doença. Evite o abuso de álcool e o hábito de fumar. Procure ter um sono de boa qualidade e, finalmente, nunca deixe de procurar um neurologista se estiver tendo qualquer dos sintomas que eu citei.